Boa noite Sobral, boa noite seguidores da página do programa Isaías Nicolau, estou na Câmara Municipal de Sobral, acabou a sessão, eu estou agora com o líder do prefeito Ivo Gomes, Roque Hudson. Roque, uma sessão hoje bastante acalorada, mas foi satisfatório para a situação? Bom, boa noite aos espectadores do programa Isaías Nicolau, foi uma sessão bem movimentada, sessão boa e assim, movimentada, onde você discute as ideias, onde você joga seu posicionamento, discute regimento, então a sessão de hoje foi bastante produtiva, posso assim dizer. E hoje tiveram vários projetos que foram aprovados, um que deu a maior discussão foi esse do Refisol, que tinha outras matérias também nesse projeto, de forma que hoje eu usei a tribuna para poder explicar como é que isso iria se dar, informar que a coisa não era como estava sendo informada, de que seria para toda a cidade, a cobrança da tarifa, tranquilizando a população. Era tão polêmica a taxa do lixo, isso você se refere, não é? Isso, isso, que é a tarifa do lixo, na verdade, que em Sobral vai ser aplicada através de uma tarifa, então essa tarifa vai ser cobrada na conta de água, vai ter ainda a regulamentação pela agência reguladora, pela Ares, mas pelo que eu já conversei em reuniões em que eu fui na prefeitura, em que tinha um representante da Ares, me parece que o estudo lá que se apresenta em torno de 65%, 70% da população ou vai ser isento ou vai ser aquela contribuição mínima, que é como, seguindo a mesma situação que a gente observa no SAI, no SAI hoje praticamente 35% da população é quem realmente paga e que banca o sistema. Então, vai seguir esse parâmetro, vão seguir outros parâmetros também, de forma que a cobrança possa observar a equidade. A grande importância dessa questão da cobrança é a equidade. Por exemplo, em Fortaleza se discutiu muito a questão da taxa do lixo, lá é taxa, mas está lá, hoje o valor é um valor irrisório, infelizmente, a contrário do senso do que muitos estão dizendo, essa cobrança é devida, a lei 14.026 exige a cobrança e se o gestor público abrir mão dessa receita, ele estará incorrendo em propriedade administrativa. Então, a gente que faz parte da administração pública, nós que somos agentes públicos, nós estamos obrigados a cumprir o que a lei determina, que é um princípio base lá do direito, que é o princípio da legalidade. Então, tranquilizar a população, que é uma pequena parte, infelizmente, que vai ser a contribuinte desse novo tributo, mas que não vai ser algo exorbitante, vai ser uma coisa, pelo que eu ouvi da reunião que eu fui, uma cobrança bem reduzida, não é algo fora do controle, fora do normal. E que a grande parte da população vai ser alcançada pela isenção ou pela taxa mínima. Então, tudo foi votado hoje, não ficou nada para amanhã? Não, tudo foi votado hoje, todos os projetos que foram analisados hoje, eles foram votados também em segunda votação, em uma audiência, em uma sessão extraordinária que nós tivemos ao final da sessão ordinária, de forma que está tudo aprovado na Casa do Povo e esse projeto depois ele segue lá para a redação final e, posteriormente, para a publicação. E os Sobralenses vão ter, em breve, a oportunidade de procurar o Poder Executivo, no caso, a arrecadação ou a Procuradoria do Município, para aderir ao RefSol. Um programa que é bastante importante, que reduz multa e juros em até 90% para que as pessoas possam pagar os tributos que estão em atraso. Então, é uma forma que o Poder Executivo observa também de tentar minimizar o bolso do cidadão sobralense para que ele possa ficar em dia com o Fisco Municipal. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, dizer que eu estou sempre à disposição. Dá um abraço aí para o nosso amigo Isaías e para toda a sua audiência. Muito obrigado. Obrigado. Com imagem direta do Plenário, 5 de julho, da Câmara Municipal de Sobral, Franque Oliveira, para o programa Isaías Nicolau. Boa noite.